Pessoal, boa noite a todos né, são exatamente 11 horas da noite né, estou aqui no sítio gente, vim hoje para dormir e vim trazer um conteúdo aí para vocês aí fazendo um tour aí pela noite né, aqui no sítio né gente vamos aí dar uma andadinha aí pelo sítio à noite e quem está chegando aí se inscreva no canal tá certo deixa o seu like e vai ser um vídeo aí legal pessoal, vamos ver aí os bichos aí que andam aí de noite aí no sítio vamos dar uma voltinha aí, chupar aí uns araçá aí, uma procura de araçá né, 11 horas da noite e vamos aí mostrar a vocês aí e aí pessoal, olha que lua maravilhosa gente, olha, coisa mais linda, estamos aqui na parte de cima do sítio e estamos aqui a procura de araçá gente, olha, tem uns meio amarelos no chão tá vendo pessoal aí eu vou ver se eu encontro uns araçá aqui para chupar vamos ver se a gente encontra uns araçazinho aqui, bom quando dá uma chuvadinha assim gente, aí os bichos ficam todos maduros jogam todos os pés bons ali, ali em cima tem uns pés bons dá uma andadinha aí, olha gente, que coisa mais linda o pé de caju pessoal, olha olha como esse pé de caju tá ficando lindo, benzadeu gente, olha é enxetado ele e vou plantar mais dele, gostei mesmo do resultado amanhã faz aquela adubação com folhagens olha gente outro tá aqui no chão também pessoal, olha olha que bichão, esse tá bom, olha vamos ver se eu quero chupar do pé mesmo, olha gente, achei um aqui, olha olha que maravilha eita vou se deliciar gente, olha lá vai maria quem já chupou gente, é araçá aí sabe que é bom topado olha gente, tá cheio mesmo, olha cheio, cheio, cheio olha isso aqui como tá carregado só que isso aqui tá novinho ainda, né olha esse já aqui tá tudo novo olha gente, que coisa maravilhosa, olha olha gente pessoal olha dá uma descida aqui pé de macaxeira olha o pé de cajá gente, como tá lindo eu acho que é cajá, né vou deixar crescer aí pra ver o que é isso aí olha isso aqui, também tá carregado, olha quando ele madurar gente, aí o chão vai ficar forrado de tanta araçá olha esse já aqui não tá muito muito maduro não esse já aqui não, olha esse daqui ainda eu acho que tá novo acho que os que tão bons eita gente, agora que eu vi aqui em cima eu vou dar uma subida pra mostrar a vocês aí olha que coisa linda gente, olha eu vou subir aqui pra mostrar a vocês, olha o pé de manga rosa gente, olha já colocou, já frosinha pra botar manga olha pra que coisa linda olha o tamanho desse pé de manga gente será que vai vingar a manguinha? eita, abenço a Deus o pé de manga ali também tá coisa mais linda olha gente, a terra a terra tá quase boa mesmo de plantar ainda tá um pouquinho meia dura depois sai cortando terra aí pra plantar aquela parte ali que tá com mata ainda eu vou fazer ela tem um pé de araçá ali bem grandão gente, tá ali vou ver se tem araçá ali olha gente uma caranguejeira pessoal, olha olha gente pessoal que de noite é meu sinistro eu vou pegar ela gente olha pessoal olha os pézinhos de os pézinhos de limão aqui tudo bonito o jajito, olha os pézinhos de limão aí que o Luiz deu, né a coisa mais linda tá olha olha pessoal isso aqui deve ter araçá olha gente esses aqui tão grandão olha, cada um só que tá vendo ainda olha isso aqui tá maduro gente então é isso aqui humm ele é bom demais Júnior olha e o outro aqui humm só faz meio pisar numa cobra aqui de noite olha isso como é grande a gente não carregou muito não os capinhos aqui tá a coisa mais linda gente olha para as galinhas amanhã vou cortar a metade aí para as galinhas com facão as galinhas adoram esses capinhos como que tem que cortar esses capinhos todinho gente tá aqui esses capinhos muito bons aqui em cima um baqueira boa aí agora eu vou dar e esse vídeo é sem corte gente sem corte viu assiste aí até o final que esse daqui não tem corte não humm agora eu vou dar uma voltinha lá embaixo né é um vídeo aí sem corte sem delongas mostrando tudo aí no outro no sítio e os araçados tão cagantes tão daquele jeito gente olha pra que gente coisa linda gente ave maria meu Deus esse outro eu vou deixar eu vou tirar logo o outro também senão vai cair né aí eu vou se perder o ruim de chupar isso aqui gente olha esses bichos ficam em cima um fedor triste quando a pessoa toca nele esqueci o nome dele vamos dar uma desidinha lá embaixo né depois eu vou estar subindo aqui chupo uma araraça gente eu nunca vi um canto tão maravilhoso tão bom de passar a noite aqui no sítio gente é uma tranquilidade você não vai zoada de um som nem de carro nem de nada olha como está ficando bonito aqui embaixo tá vendo coisa mais linda de Deus só o pezinho pezinho de coco gente aquele que o adubi aquele dia coisa mais mais linda pezinho de pé pra semana pra semana gente lá pra quarta quinta-feira eu quero quero ir lá no negócio que vem de planta vou comprar uns pé de IP um colega meu mandou uma mensagem disse que tem uns lindos lá de vinte e cinco reais oitenta centímetros e esse daqui gente eu paguei sessenta e cinco reais no pé de IP disse foi muito caro a pessoa não sabe onde vende né pessoal aí os galinheiros ali acho que eu vou dar uma descida pra ver as galinhas aí o outro pé de IP eu vou prontar aqui gente amanhã eu vou tirar dali e vou botar ele aqui que eu não gostei muito não além dele não ficou meio escondido ele além dele nos matam dá uma descidinha aqui eu também quero aqui pessoal botar uma LED de quatrocentos watts aqui nesse poste lá naquele outro primeiro né pra ele clarear ali a pista que ficou um escuro um escuro triste aqui olha o sapo tem essa cacimba pra ajeitar é muito serviço muito serviço vamos dar uma olhadinha aqui nas galinhas nas cocó vamos ver as cocó aqui a gente coisa linda de pai olha tudinho dormindo do pai eita tudinho dormindo minhas filhas né meus negros tudinho penduradinho dormindo olha os patinhos ali os patinhos serve vergonha é muito negro safado tudo dormindo gente tá aí tudo barriguinha cheia pra pessoal ver a gente amanhã essa lona aqui botar um pau aqui pra ela ficar mais pra não se não dar uma esticada aqui gente pra não fazer essa barriga d'água aí né porque ali quando chove tá molhando ali embaixo maracujá quanto que ela dorme nos quentuzinhos aí o bom da lona é isso né que a lona ela esquenta o pé de maracujá gente aí tá ramando com força olha daqui gente temos maracujá pra fazer suco aí tá maravilha aqui no sítio gente uma benção de deus mesmo eita senhor aí aqui pessoal já que tô fazendo esse vídeo aqui vou contar um pouquinho aí do que eu vou fazer aqui no sítio né vamos fazer aí uma matéria aí do que vai ficar aí no sítio vamos começar vamos lá gente vou mostrar aqui o detalhe aqui vai passar uma cerca né descendo aqui linhas aqui 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 né e aqui eu vou fazer um tijolinho batido pra me fazer um daqui até lá no final pessoal ó daqui até lá no final é um tipo jardizinho aqui né gente de 5, 5 metros aqui uma estaca de cimento vou fazer um molde trazer tudo no canal aí gente vou fechar todinho aqui pessoal é onde é que está aqui vai ser a entrada do meu sítio aí eu vou chamar uma máquina aí eu vou mandar cortar aqui essa parte mandar cortar aqui e mandar cortar aqui aí eu vou mandar fazer uma pista subindo aqui até lá em cima onde vai ser a casa aí aqui vai ser a porta do sítio a entrada do sítio aí aqui eu vou fazer do mesmo jeito aqui as estacas nesse lado e nesse outro aí aqui vai ser outra entrada vai ser outra entrada aqui pegar uma estaca aqui outra aqui e aqui uma porteira que eu vou fazer de palete né aí aqui vai ser a descida a descidinha aí eu vou aumentar esses degraus mais fazer no cimento até lá aí lá embaixo vou cercar a parte do açude até o galinheiro e vou soltar as galinhas aí os tijolinhos pessoal que eu vou usar esse daqui olha que eu estou fazendo olha como está ficando excelente gente esses tijolos olha para aqui gente vai ficar tipo assim pessoal olha vai ficar assim vou botar aqui para vocês verem olha vou fazer ele com duas carreiras que vai ficar já na medida certa de fazer o o jardim né olha pessoal vai ficar assim vou botar aqui para vocês verem vai ficar tipo assim gente só que é um bom estritinho demais deixa eu ver que não está mais aqui olha pessoal vai ficar assim esse canteirinho assim vai ser só dois tijolos mesmo se eu achar que vai ficar pequeno eu boto mais né mas eu acho que aqui já está bom aí ele vai pegar daqui gente até lá né aí o certo vai ser só até aqui mesmo que aqui vai ser uma estaca aí ele vai levar até lá que está meio tronche né gente só botei só para vocês verem aí mesmo aí vou fazer desse lado e no outro lado também né aí do outro lado aqui também eu vou vou fazer assim gente mas só que aqui nesse lado vou fazer lá por detrás entendeu aí vai ser no mesmo ritmo aí os tijolinhos batidos aí vou encher de terra e de folhagem aqui todinha plantar flores um monte de coisa gente vai ficar uma coisa mais linda é o meu projeto né é o projeto aí do sítio aí vai ficar aqui vai ser tudo tijolo batido também onde o carro vai passar né aqui no meu vai ter uma grama e é isso aí gente e essa pista vai ser aberta né aí se depois que tiver tudo fechadinho tudo cercadinho aí a gente vai abrir essa pista todinha aqui ó pra pra ficar aberta pra não ficar sem essas cancela feia né gente aí como como vai ser tudo cercadinho aqui aí os bichos os bichos se os bichos entrar não vai comer os pés de pá os pés de frutos esses negócios né que vai ser tudo cercadinho aí é isso aí pessoal aí é isso aí gente quem gostou do vídeo deixa o like tá certo nesse vídeo aí e que Deus abençoe a todos pessoal e papai do céu abençoe a todos tá e agora eu vou tomar aquele cafezinho e vou me deitar gente que já vai dar meia noite e amanhã é dia de serviço aqui no sítio tá certo que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo gente valeu